Ponte Alta Terminando de tirar o leite da Ponte Alta E o Pinto Pia Mas o será o Benedito? Será o Benedito? Hein, Negão da Arapuca? Você vai ficar querendo comer minha jaqueta? Negão da Arapuca É o Negão da Arapuca É o filho da chumbada Terminou com a Ponte Alta Agora vai ser ele O Negão da Arapuca Ah não, não era o Negão da Arapuca Nem o Negão da Arapuca Não, eu estou chamando ele de Negão da Arapuca Mas não é Negão da Arapuca foi agora E aquele outro ali De quem que ele é? Não sei Esse é da estrelinha Esse aqui, ó Você é de quem? Estou fazendo confusão Essa é a Renate Estou fazendo confusão de você com alguém aí Com o Negão da Arapuca Mas não era o Negão da Arapuca Ah, eu já sei Já sei Ele é da... Vamos ver, né? Ó, esse em si me machuca Eu, hein? Ele é da... Ô meu Deus Brio Ele é da briosa Renatinha, você está ficando bruta Renatinha Né? Assim é ruim Lambe Ai, que linguão Meu Deus Mas não é morder não É só lamber, hein Ai, os dentinhos Seu maçuca Maçuca eu Maçuca eu Deixa eu pegar na barbela Aí Aí ela não deixa, não Será que você é da briosa? Eu acho que é Eu estava confundindo ele com o Negão da Arapuca Mas não era, não E você? É É Pronto, agora o sol pegou aqui Acho que eu vou pular de lá Bom dia, dona Vera Trouxe mais um bardo Né? Quadrado Ah, que frio Né? Tá frio mesmo Mas é bom Eu gosto desse tempo frio É Mas tá frio mesmo É É É É demais, né? Mariposa E a minha amiga bonita Os cachorros morreram tudo, quase Foi morrendo um atrás do outro Belinha puxou a fila, coitado Aí depois morreu o outro, morreu o outro O Marelinho mudou lá pro Celso É, ó O Celso, Coreliano É Não, mas não foi lá Eu sei É porque apertou, ó Aí o Gandula, coitado Gandula não aguentou a parada Morreu o grandão do Vinícius também Os potes, né? É É É muito cachorro, né? É É E ainda vemos do Zé Ribeiro É Pra juntar com a turma, né? É Quer migrar pra cá Igual o Marelinho foi lá pro Oreliano Ele era o meu companheiro Ele era o meu companheiro Todo dia ele ia lá no pasto comigo Levando as vacas É por causa das cachorras Todo dia ele ia comigo levar a vaca lá pro pasto Ah, agora eu perdi o amigo Ninguém mais vai A Campina foi umas duas vezes Mas depois ela não quis ir mais também, não Mais um dia Mais uma semana, né? Boa, né, menina? Pelo amor de Deus Passa depressa demais É, menina E aí nós vamos ficando velhos, né? Fazer o quê, né? Graças a Deus nós não morrimos ainda, né? Só ainda a morte É, essa é a mais certa, né? Papai falava A coisa mais certa que nós temos na vida é a morte E é verdade, não tem jeito Ninguém vai ficar pra semente mesmo Cada dia é mais um dia vivido E menos um dia vivido É, ué Caminhando lá pro fim, né, compadre? Mas enquanto nós estamos aí Nós ainda faz umas Umas artes, né? Vamos vivendo, né? Toma umas cachaça A comadre Abriu a cachoeira, comadre Saúde, compadre Agora já dá pra comer o pão Agora já dá pra comer o pão, né? É Chegou o café Dá licença aí Ah, esses dias pra trás Eu também andando E dando uma espirração, rapaz Isso é Tem hora que a gente pega uma vaca Com o peito meio sujo Parece que dá uma poeirinha Aham Coisa aí dá essa alergia É, tipo, é Exatamente Se eu vier a suja no pé de barra Aham Aí dá essa alergia Assim a gente começa a espirrar Uhum Meu amor É que você entra Olha o estrelão, mano Estrelão, não é, dá um Coisa, coi, marinha, de Deus É mesmo? Não, tá com essa alergia Já precisa ir dando um buritinho Aham Tem que catar, mano Pode dar um livro É Nem dá pra isso mesmo É que eu vou apartando vaca, hein? Fico quase cem vaca É Tomar cinco de um litro cada um É cinco litros É, eu acho Hoje eu tô pra isso mesmo? Lógico, né, compadre? Vai só enchendo latão, né? É Vai, gajo Mas será que ela tá chegando a hora de apartar? Ah, já tá caminhando, né? O piseiro dela não tá tão grande ainda, né? É, mas é bem velho ainda Tem um vídeo que aumentou lá no nosso final Ah, sei Tem muito momento aí no V, né? Aham Ainda não nasceu o filho do tourinho, não, né? Não Torino Se eu me engano, o primeiro filho dela vai ser da babuleta Babuleta? Eu acho que vai Aham E ela já apartou tem o quê? Tem um mês, né? É, por aí Mais ou menos um mês Ou menos, um pouco de um mês Então daqui mais um mês, dois Já tá aí com cria também Ou não Tá atrasada Se eu não me engano Eu comprei no mês onze lá É, foi mês onze Final do mês onze Então Doze É, o piseiro vai começar a nascer em setembro Ah, setembro Julho, agosto, setembro, né? Já tem julho, agosto É Mais de sessenta aqui Tá atrasada os dois litros essa é a estrelinha foi a vez da estrelinha agora vai ser a ramadinha no próximo vídeo, gente pessoal, se inscreve nos canais www.youtube.vix.br e clica no sininho para ativar as notificações em pelo menos um dos canais inscreva-se em todos e clica no sininho para saber qual será né, Manzuca? a Manzuca só me cheirou o pé não, tá bom me hora, né? inscreva-se em todos, gente www.youtube.vix.br clica no sininho você vai ter vídeo novo todo dia valeu, galera agradeço a sua audiência e participação ativa nos canais fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser tirando lei da ramadinha vai ser a ramada dadinha agora vai lá, serenata tchau, obrigado e aí e aí Tchau, tchau.